Fala galera, Marcos da Era Beleza, começando aqui mais um vídeo de Rush Bom troco, estamos aqui novamente jogando com o Platinowski Bom, estamos comprando aqui um barquinho, depois a gente vai lá comprar um submarino A gente vai voltar naquele local, aquela plataforma, o local mais perigoso que eu acho do Rush Lembrando você né Platinowski, hoje é domingão né Ben Amanhã é segunda então, vai dormir cedo hoje, Platinowski Platin, amanhã é dia de você trabalhar, Ben, ir para a escola Platinowski, lembra disso Bom troco, mas enfim, quero desejar para vocês um ótimo final de semana né Ben Está acabando o final de semana já infelizmente, na verdade está começando né Ben A semana né troco, domingo é o primeiro dia da semana Mas enfim, já comprou o nosso barquinho aqui galera, vamos lá para aquela plataforma Primeiro nós vamos comprar um submarino lá tá Tem que juntar um pouquinho mais de peça troco, porque como esse barco aqui não tem um submarino Na verdade tem, só que não tinha peça né troco Vamos olhar uma basezinha aqui, mas já tinha sido raidada Esse treco está no meio do caminho, acho que não vai formar peça aqui viu Qualquer coisa que nós achar, não vai triturar tudo troco Porque o submarino custa 300 peças tá, lembrando que o submarino tem torpedo Dá para você lançar torpedo nos outros Platinowski Só que o problema galera do torpedo é que não dá para você lançar fora da água É só dentro da água, então se tiver um barco, você joga no barco Enfim galera, é como se fosse jogar uma bazuca num barco tá Ou no outro submarino que você achar aí Você mete o torpedo nos Platinowski e os Platinowski ficam torpedados né Ben Platin, olha o torpedo na bunda Platinowski O ruim disso galera, não compensa você comprar torpedo Eu comprei o torpedo porque eu achei que era ele que lançava naquele caminhão tá galera Então vamos triturar as coisas aqui, já vamos lá comprar o submarino Fica aqui pertinho mesmo É, e vamos fazer também galera, o laboratório tá, submarino Laboratório subaquático, bem Ele fica por baixo da água ali galera Vamos fazer ele hoje também, amanhã eu já posto o vídeo para vocês aí tá Tem uma escavadeira gigantesca também galera, de maior, quase que eu caio dentro da água É, tem uma escavadeira gigantesca também galera Eu quero gravar um vídeo para vocês lá também É, onde você farma minério com a escavadeira tá troco É uma coisa muito bacana galera, muito bacana mesmo Como eu falei para você né tropa, o Rust é um dos jogos aí de sobrevivência mais completo que existe né tropa É um jogo realmente muito bom mesmo, os gráficos desse jogo dá até um ânimo de você jogar galera E sobre os vídeos mais longos também tropa, não se preocupe tá Em breve o Alpha vai começar a postar vídeo para vocês aí de 20 a 30 minutos tá galera Agora porque eu tenho tempo de editar o vídeo, quer dizer Eu tenho tempo de gravar o vídeo para vocês galera, só que eu não tenho tempo de editar tá tropa Porque do nada ali a vez eu estou editando e eu tenho que sair de uma vez para poder ir trabalhar tá galera Porque eu tenho que viajar Então eu sempre edito os vídeos ali de 10, máximo 15 minutos galera, porque sempre dá tempo tá Então as vezes quando eu estou terminando o vídeo de postar ali Eu posto a vez até no meio do caminho galera Estou postando o vídeo voando tá, viajando tá galera Então é um pouquinho mais complicado para mim editar esses vídeos mais longos tropa Porque demora editar tá, eu não gosto de ficar postando qualquer tipo de vídeo galera Ah vou postar qualquer tipo de vídeo aqui para ficar mais longo não sei o que Fica um vídeo horrível galera Como eu falo para vocês, eu assisto meus próprios vídeos tropa Porque eu gosto dos meus próprios vídeos galera O vídeo fica muito legal Meu Deus do céu Galera do céu Apertei para descer no submarino galera Para poder mergulhar E para subir eu achei que era no espaço tropa Meu Deus do céu E agora, acelera, acelera bem O pratinho ficou lá dentro, se ele sair ele vai morrer Meu Deus, achei um negócio que dá para subir aqui em cima Sobe, sobe O que que é isso, uma caixa, tem seringa, não tem Ó, tem um pé de pata aqui bem Ah, mas o cara pegar esse pé de pata já se molhou tudo né Ó, o pratinho tá lá embaixo E vai olhar na internet galera, para ver como é que faz para subir o submarino Que ele falou para descer, era para baixar né galera, igual se abaixa no personagem E realmente, ele desce o submarino, mergulha né E já para subir eu achei que fosse no espaço né galera Eu peguei o personagem, pulou e saiu de dentro do submarino Eu achei que fosse o submarino mais bonitinho né É um trem meio esquisito Tipo aqueles negócios de pesquisa Aí, beleza Vamos lá logo para a plataforma galera Fica bem em frente aqui, bem pertinho Bem na frente ó Lembra galera, que essa plataforma aqui, se eu tivesse vindo né galera Ainda bem que eu não consegui vir aquela vez né Do vídeo que eu postei para vocês galera Eu tentei vir aqui e os boosts começaram a querer me matar né Os boosts daqui galera, jogam melhor que eu Só que esses boosts aqui tropa, não é nada comparado Que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente aí tá galera Lembrando que tem um cartão também tropa Outra coisa que eu não sabia também tá O pletionado tá aí, já joga mais tempo, tá ajudando o alpha muito galera Tá ajudando bastante tá Como eu falei para vocês, o servidor vai dar wipe em breve né galera Dia 7 se eu não me engano Daí a gente vai começar um outro servidor junto tá tropa em duo Aí a gente já vai começar com mais experiência né galera Vai ser um vídeo, uma série de vídeo duo aí Muito bom, muito bacana tá tropa Mas contudo você já sabe né bem Se não for inscrito no canal, já se inscreve E não esquece de deixar o seu like, pletionado Tá ruim aí no leste pletionado Que o hack tá raidando sua base toda hora O hack tá ativado toda hora pletionado Mas não se preocupe, se você não deixar o like no vídeo Vai piorar muito pletionado Deixa o like bem, vai tomar o famoso do raid Só pelo gabinete O pletionado tá falando pra tomar cuidado galera Que os boosts daqui eles é outro nível né Um nível mais avançado de experiência que tem esses boosts aqui E realmente galera, esses boosts que joga melhor do que eu Cadê? Tem mais um por ali ó Tem que cuidar que tem que dar bem na testa dele galera Pode ver que nós vem até mais equipado tá Que os boosts não dá tanto dano assim Ah lembrando também galera, a escavadeira Ó a caixa de arma A escavadeira lá galera, se não usar diesel Ó na testa Pufo, espelotão barulhinho Comenta o barulho Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Tinha respeito, alfa, bem Pratinho Esse dá pra jogar melhor que esses boosts aqui galera E eles dizem que tem um outro ainda que é Guarda de elitro Meu Deus, socorro, socorro Sai, 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 sai Putz de dramar tropa Olha, tá nas minhas costas infelizardo E eles vem atrás da gente galera E você atira e sai correndo e se esconde E rila a vida Tem mais essa ainda Não vou ficar pegando porcariada não galera Coisa que nós não vamos usar Porque nós estamos muito full na base Tropa, não tem mais espaço pra colocar nada Literalmente nada A missãozinha que eu vou colocar Porque eu acho que ele tem uma outra arma ali Eu vou levar Mas tem muito, tem muito loot na base galera Muito loot mesmo Aqui estamos no topo já Acho que tem mais uns dois boosts só aqui Aí você tem que abrir o drop galera Só que lembrando né tropa Depois que você abre o drop Aí galera Fica dentro da sala o drop tá Aí depois que você abre o drop galera Aí você vai cober Outro, 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 outro Tome, tome Tem que cuidar galera Se acertar nele aqui ele morre também ó Dá dano também né Mesmo ele sendo da equipe Ô putz que vem Rushou Rushou Tome, tome Tome, na testa Morreu igual bosta Que não respeitava bem Só a galera da cabeça do Platinov Na cabeça do dedão do pé né Porque o F é ruim de mira Platinovski Tem seringa Ah opa, veio uma seringa Pelo menos uma né Cadê o outro Parece que agora acabou tropa Tem que abrir o Google Abrir a casinha ali só Vamos procurar bem aqui Porque se tá dentro da sala ali Do nada aparece um boost nas costas Porque ele fica escondido Aí quando você dá as costas pra ele Ele pega e rushou em você Opa A caixa de bandagem aqui ó Essa aqui é muito boa galera É a melhor bandagem que tem Nossa, as caixas de arma Não tem arma nenhuma Tá igual no leste Pelo amor de Deus Opa, aqui a sala ó Aí tem a sala verde A sala azul que você abre E depois tem a sala roxa galera A sala roxa É onde que tá o drop Aí se eu abrir o drop Lá tem 15 minutos Só que nesses 15 minutos Na hora que você abre o drop Aí você tem que sair correndo E se esconder Porque vem os guardas De elite Os guardas mais Lascado que tem Se esses daqui já jogam melhor Do que o alfa Imagina os de elite Né trop Quero nem falar nada Porque meu Deus do céu Abrir o drop Sai correndo Acelera Acelera Vamos voltar lá Pro nosso submarino O boost já estão ali em cima Já ó Meu Deus do céu Sai pra gente da frente Pelo amor de Deus Não quero morrer Platinowski Acelera Acelera Bem acelera Bora Jasper 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 Não sei onde eu compro Inicial O link dele ali Vamos tentar Usar uma estratégia aqui galera Entrar no submarino aqui E vamos pra longe Tentar matar eles de longe Como nós tem snive Tem virou de x A gente vai tentar Matar eles de longe Ah meu Deus Acelera 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 Vira Corre bem Corre muito E os boost já estão aqui Na escada galera Aqui embaixo já ó Eles vêm correndo Atrás de nós Vêm nem andando Igual os outros não E as armas deles Também é mais fortes É um tiro que a gente Acertar ali meu bem Já é 30 de dano E eles atiram sem parar Então eles dão uns 5 tiros ali Já era Tchau obrigado Vai nascer lá na base Ou na praia né bem Tem uma praia aqui pertinho Vou colocar esse link aqui agora Cadê eles Tinha visto um lá em cima Lá no topo Cadê Cadê Acabei de ver Ah aquele ali ó Até a roupa dele é diferente Nossa cara Não dá pra acertar daqui não Tá muito longe E o ruim também Se você acertar um tiro Ele se esconde Daí complica Olha lá Já se escondeu Vamos voltar pra lá galera Vamos tentar ruxar neles Do normal mesmo A partinha tá dirigindo Agora tá Acelera Platinovski Acelera bem Acelera pouco Acelera pouco não Acelera devagar né bem Aí chegamos aqui já galera Agora nós vamos ter que ruxar neles né Na verdade acho que eles vão ruxar em nós né Eu tenho que tomar cuidado Como eu nunca vi esses boot aqui O Platinovski já é mais experiente Ele já sabe galera Ele tá falando pra tomar cuidado Porque eles vêm Atrás mesmo galera Eles não tem dó Olha sabe aí Acerta um tiro Pelo amor de Deus Para de atirar nos ventos bem Mas quase que acertar A cabeça do Platinovski Aqui ó E o Jasper Meu Deus do céu Volta Meu Deus do céu E o meu galera Olha isso Eu não acerto um tiro Troca Acho que acertei uns dois Ali só O último acertou uns 15 Mas se a gente não tivesse de roubo Ele matou Acho que eu matei um só E ele matou os dois É tem três mortos Tem que cuidar Uh socorro Acelera E mais ruim Ele matou já Beleza Matou dois Eu matei um Vai 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 bem Acelera Armas sempre recarregadas Galera Porque senão vai ser um problema Viu Essas roupas aqui galera De skin que eu tenho É porque é a base que eu hidei Tá tropa Daí os caras tinham essas skins tudo Tá Roupas Essas coisas Só que eu vou comprar também galera Mesmo que os outros usam Eu vou comprar a skin de roupa galera É muito top Muito bonitinho Cadê Tem que comprar a skin de parede também De porta Essas coisas Não sei se tem de parede Porque eu não vi nenhuma base ainda Mas se tiver Vou comprar tudo galera Essas skins E os outros dois jogos também né Galera Que é um é o Skun E o outro é o Dezzy Eu quero jogar os três Dezzy Skun E esse Rush né Bem Que é o jogo de sobrevivência Mais top Que eu já vi até hoje Meu Deus do céu Acelera 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 Libera Libera Acelera Acelera Que elite Coisa nenhuma Bem aqui é alfa Platinal Você respeita o alfa Bem Vai ter mais um ainda Não acho Não tem mais não galera Opa Veio seringa Boa Tem que trazer muita seringa Galera Essas coisas E o problema é que essa seringa É caro de fabricar E a seringa usa combustível também Trop Não sei qual que é a lógica De usar combustível Para fazer seringa Mas usa né Ó tá abrindo drop já Um Abriu Tomara que venha coisa boa Tomara Tomara Ai meu Deus Só porcaria Não vou nem pegar isso aqui Nossa Já até encheu a mochila Vou pegar o Metal de alta Só o resto Não vou nem Quero pegar Acelera bem Bom galera Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Tá bom Se inscreve no canal Deixa o seu like Não esqueça Bem de deixar o seu like E comenta no vídeo Qual vai responder Todo mundo com o maior carinho Do mundo Beleza Vamos pegar o barquinho Que agora Fica mais rápido A gente ir pra base Essa coisa que já tá acabando O combustível também Bom galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal E deixa o seu like Não deixe de se inscrever no canal E comentar no vídeo Qual vai responder Todo mundo Beleza Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Valeu e fui